Olá, pessoal! Sou o professor Kenio Rezende e tenho uma dica muito quente para você sobre direito penal. Você que vai preparar para a OAB e quer gabaritar direito penal, não se esqueçam de fazer a distinção a respeito do que? Do artigo 15 e o artigo 16 do corte penal, tá? Lá nós temos a desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Pessoal, na desistência voluntária, como eu faço a diferenciação de desistência voluntária e arrependimento eficaz? Na desistência voluntária, eu começo a execução do crime e antes de esgotar todos os meios que eu tenho à minha disposição, eu paro, tá? E evito que o crime se consuma. Isso é desistência voluntária. Então, se eu tenho uma arma com cinco projéteis, dou dois tiros no corpo da vítima, a vítima está viva, a vítima pede e eu acabo parando a minha ação. Eu poderia prosseguir? Poderia. Não quis prosseguir e a vítima não vem a falecer? Veja que, neste caso, eu vou... Qual é a regra do artigo 15? E os alternadores falam que é a ponte de ouro do Código Penal. Ponte de ouro. Eu nunca vou responder pela tentativa. Vou responder pelos atos até então praticados. Neste caso, vou responder o quê? Pela lesão corporal. Só tenho que saber a gradação. Se a lesão corporal é leve, se é grave, se é gravíssima. Tá bom? Mas veja, não pode haver o resultado morte, tá? Isso que é desistência voluntária, arrependimento eficaz. É necessário que eu esgote todos os meios que eu tinha à minha disposição e, mesmo assim, não houve a consumação e eu emprego uma nova ação para evitar o resultado, tá? Então, imagine, eu estou com uma arma, eu tenho cinco projéteis, desferiu cinco projéteis no corpo da vítima. Me arrependo. Levo a vítima para onde? Para o hospital. Levando para o hospital, eu consigo, os médicos conseguem salvá-la. Neste caso, vou responder pelo quê? Ponte de ouro do direito penal. Só vou responder pelos atos até então praticados. Isso é o quê? Arrependimento eficaz. Pessoal, e arrependimento posterior? Para isso, eu ponho o quê? São vários requisitos. Primeiro, que haja consumação do delito. Segundo, que não haja grave violência, violência ou grave ameaça à pessoa. Não pode viver nem violência ou grave ameaça à pessoa. E outra coisa, eu tenho que reparar o dano ou provar a impossibilidade de fazer essa reparação desse dano, tá? Isso é o arrependimento posterior. Lembrando que no arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Só que existem arrependimentos posteriores em que é causas extintivas de punibilidade. Lembrando, para o terceiro do artigo 312 do Código Penal, o peculato, tá? Pessoal, o peculato culposo. Se o funcionário público, até a sentença, ele vai lá e entrega o bem ou faz a quitação, paga aquele valor, é causa extintiva de punibilidade, tá? O excelionato, por meio de cheque, lembre da súmula 554, tá? Do STF, é uma leitura ao contrário. Ou seja, se a pessoa faz o pagamento antes do recebimento da denúncia ou queixa, é causa também extintiva de punibilidade. A mesma coisa acontece com os crimes tributários, tá? Nos casos de crimes tributários, se houver o pagamento do débito antes de iniciar a ação penal, é causa extintiva de punibilidade. Veja que são exemplos de arrependimentos posteriores, que não são considerados causa de diminuição de pena, e sim causas extintivas de punibilidade, ok? Não esqueçam, pessoal. Até a próxima.